Olá pessoal, a quem interessar, meu nome é Sebastião Rodrigues de Oliveira, eu sou o pastor Sebastião Oliveira, estou aqui para mostrar parte do meu trabalho. Eu faço trabalho em madeira, faço móveis rústicos e isso aqui é uma madeira feita, uma beliche feita de pino, madeira de pinho e eu estou mostrando vocês aqui, essa não está terminada ainda, mas essa tem uma escrivaninha embaixo, olha aí, 70 centímetros de altura do chão e a parte de cima o estrado, olha aí, eu estou no espaço apertado, por isso o vídeo não fica tão bom, mas dá para você ter uma ideia do meu trabalho, olha aí, esse é um trabalho, faço por encomenda, certo? Está aqui a madeira onde eu trabalho, o lugar é muito apertado para eu trabalhar, mas eu estou com artesanato, sabe como é que é, né? Então, se você, se alguém tiver interesse, a gente pode conversar e combinar para fazer trabalho artesanal, móvel em rústico, repetindo, vídeo, esta é uma beliche com escrivaninha, ali embaixo, vou mostrar para você aqui, está vendo o vídeo, aqui ó, vai três gavetas nessa parte aqui ó, e essa parte de cima aí ó, essa parte aí é para o estrado, e esta parte aqui é o estrado, aonde vai colocar o colchão, olha, agora aqui, a escada é feita direto, no pé da cama, feita a escada, um, dois, três, quatro degraus, aonde a pessoa vai chegar por aqui, se a pessoa for uma pessoa mais alta, sabe como é que é, na pessoa dá para subir direto por aqui ó, pisar aqui e subir em cima, mas é importante que esteja a escada, porque se a pessoa precisar, pode usar a escada. Se alguém interessar, me procura, meu WhatsApp é 31971747458, pastor Sebastião Oliveira, você pode encomendar, nós combinamos para fazer, estou aqui localizado em Matuzinho, Minas Gerais, na cidade aqui de Matuzinho, se você quer interessar, é isso, lembrando que este é um novo, artesanal, feito tudo a mão, tudo na máquina manual, serra elétrica, mas tudo, nada de muita ferramenta, é feita a mão, como diz o ditado, então, olha, olha, quem tiver interesse, está vendo meu trabalho, aqui tem as ferramentas que eu trabalho, as ferramentas, e aí, tem interesse, olha isso, parafusamento, se precisar, me chama, estou aguardando sua resposta. Resposta. Lembrando que eu faço telhado, viu? Lembrando que eu faço telhado, se alguém interessar, também pego telhado. Estou encerrando este vídeo, vou deixar você com a visão completa da beliche. Aguarde seu contato. Tchau.